Por exemplo, o cliente entrou em contato contigo pelo WhatsApp, o cliente mandou um áudio, tu vai mandar três tipos de mensagem para ele. Se o cliente te mandou um áudio, tu responde com áudio, aí tu já manda uma imagem do teu produto e manda um texto sobre o teu produto. Por quê? Porque quando o cliente te der a outra resposta, tu vai conseguir saber qual tipo de cliente tu está lidando. Se é um cliente mais auditivo, se é um cliente mais visual, se é um cliente mais analítico, que prefere texto e aí tu consegue discernir por onde tu vai continuar conversando com ele, se é em áudio, se é em texto, entendeu?